Vamos voltar para o segundo tempo Alteração aí no Taubaté Eu estou vendo aí quem vai entrar no Taubaté ali Bom, Taubaté está entrando ali o jogador Que é o Diego, viu? Que vai para o jogo ali Vamos para o segundo tempo aqui Meu tempo terminou Palmeiras 2, Taubaté 0, né? E quem vai dar a saída ali é o Maicon, viu? Já vai o Maicon para a saída ali do segundo tempo, hein? Vai o Maicon para a saída ali E o ÁBIT vai autorizar já já o ÁBIT que é o Rodrigo Batista da Silva Vai autorizar o início aí do segundo tempo Vai autorizar o ÁBIT aí Vai começar o segundo tempo aqui na cidade de Taubaté E o ÁBIT vai autorizar aí o início do segundo tempo Taubaté aqui, começa o segundo tempo aqui em Taubaté É, Taubaté agora vai ter que tentar virar esse jogo, né? Taubaté que está caindo aí na tabela, na classificação Vai Taubaté Taubaté que entrou aí com o Diego, né? Para tentar aí dar um pouco mais de mobilidade para o ataque aí, né? Olha o Palmeiras ali Recuperou ali o time do Palmeiras, meteu a cabeça aí na bola ali Ele vai Palmeiras com o Leonardo Passos Ele tocou aqui para o Matheus Neri Que tocou para o Fernando, óbvio que fez o primeiro gol Aquele gol bonito ali Bela jogada do Leonardo Silva ali, ó O Leonardo Silva tentou um chute ali, ó Mas na bola ficou aqui com o Fernando, né? Lá vai Palmeiras ali, hein? É o Matheus Bahia Tocou para o Fernando O Fernando, o Fernando empurrou ali o jogador do Taubaté Dispultou a bola ali, ó É o jogador lateral que é o Bruno Cardoso, né? E a bola ficou lá para o time do Taubaté, né? Acabou chutando ali Para a frente ali o jogador, camisa 2 Bruno Cardoso Lá vai o time ali do... O Guadalhão Gabriel foi lá e deu de moleca na bola, né? Tirou a bola que rodava a área ali O Guadalhão João Gabriel Lá vai Taubaté por cobrança de tiro de meta ali O garoto João Gabriel Que faz bom campeonato paulista Pelo time do Esporte Clube Taubaté Taubaté começou o campeonato Empatou com o Aldax em 2x2 Subiu a categoria sub-20, né? Que nós estamos mostrando aqui No segundo jogo foi a Bragança paulista Empatou em 0x0 No terceiro jogo venceu o Juventus aqui Em 2x0 E depois venceu o São José aqui Em 2x1, viu? Aí depois teve duas derrotas seguidas aí, ó Perdeu pro Paulista lá em Jundiaí, no estado de Jardim Sintra E perdeu pro Guarani, lá em... Na cidade de Itapiba E agora tá aqui Enfrentando aí o... A sociedade que foi tema Palmeiras Que tá... E o Taubaté vai perdendo Em 2x0, né? A bola tava ali com o Hugo, né? O Hugo tentava aqui O jogador Lucas Grossi Lucas Grossi tentou o drible E a bola ficou pro Palmeiras ali O Hugo caiu ali Mas já levantou, né? A bola tá com o zagueirão Eric Capitão No Taubaté Ele tentou de esquerda ali Mas a bola foi pra lateral A lateral que favorece a sociedade esportiva Palmeiras, né? TV vale na rede .com.br Campeonato Paulista Sub-20, né? Olha o time ali do Palmeiras ali E olha a jogada do Palmeiras ali, ó Que bela jogada fez do Fernando ali, viu? Ele roubou a bola da defesa do Taubaté ali E olha o Taubaté com o Lucas Grossi O Ásio Taubaté tomou o terceiro gol ali, viu? E a bola ficou pro Eric, cabeceou E lá vai Taubaté É o jogador que entrou ali É o Felipe, viu? É o Diego, é o Diego É o Diego ali que entrou pro jogo, né? Agora ficou aqui pro Hugo Ele tocou rapidinho aqui pro lateral O Camisa 2 Que é o Bruno Cardoso Hoje com a camisa 2 O Bruno Cardoso O Hale acabou optando pra colocar o Bruno Cardoso com a camisa 2 O Bruno Cardoso sempre joga com a camisa 8 Hoje passa a camisa 2 E olha o Iago ali Ele foi bem ali Tentou ali, ó Taubaté melhora no jogo Taubaté precisa aí tentar um golzinho aí Pra tentar depois A gente consegue empatar o jogo, né? TV Vale na rede .com.br Barra do Osmar de Taubaté Na travessa da cartão amarela ali Pro jogador palmeirense Matheus Santos Tomou cartão amarela ali, viu? Toma cartão amarela aqui com 5 minutos aqui do segundo tempo O Palmeiras toma cartão amarela Barra do Osmar de Taubaté Na travessa da saudade Em frente a casa da amizade Sapataria Escolástico Imobiliária da Nelly E opção autopeças Na virida desembargador Paulo de Oliveira Costa Aqui na cidade de Taubaté Nós que no primeiro tempo Já contamos a história Da sociedade deportiva palmeira A nossa repórter virtual A nossa comentarista virtual Que é a Fernanda, né? E também o nosso querido Diego e o Eusébio Que entram aí Dando as notícias aí De tudo que está rolando No futebol E já já nós vamos consultar A Fernanda Sobre o que ela viu O que está vendo aqui Nesse primeiro tempo Taubaté vai caindo aqui Diante do Da sociedade deportiva palmeira 2 a 0, né? E nada melhor que a Fernanda Para optar e falar Vamos perguntar para a Fernanda Aqui, Fernanda Fernanda Nós estamos aqui com Estamos aqui com O tempo exato Aqui, ó Estamos aqui com 6 minutos Do segundo tempo Fernanda, como é que você viu O primeiro tempo Só o primeiro tempo, tá? Palmeiras 2 Taubaté 0 Por favor, Fernanda Como é que você viu O primeiro tempo Desse jogo Que está sendo realizado Aqui em Taubaté Do Gambaro Paulista Sub-20 Na sétima rodada Por favor, Fernanda É com você O comentário é seu Obrigado, André Do Nene No primeiro tempo Eu achei que Palmeiras Jogou o melhor Realmente Palmeiras Acertou uma bola Na trave E o Taubaté Também acertou Uma bola na trave Mas o Palmeiras A habilidade do craque Do Palmeiras Camila Onda Fernando Que aplicou um belo Chagão na área E pegou um tiro Um chutaço Palmeiras Abriu o marcador Com um papo Ele é o segundo Palmeiras Taubaté Caído produção E o jogador Do Palmeiras Leonardo Passos Receberam o lançamento Em profundidade Deblou e tocou Para o canto direito Do goleirão João Gabriel Palmeiras Do Estalbaté Zero resultado Junto no primeiro tempo E o árbitro Deu Lateral Que favorece Ali ao Esporte Clube Taubaté Vai cobrar ali O Bruno Cardoso Vai Bruno Cardoso Para cobrar Está de lateral Vai cobrar lá na área Tomou grande distância Ali E vai arremessar Lá na área Olha o Bruno Arremessou lá na área Conforme eu previ E agora ficou Aqui para o Palmeiras Cortou o lance Ali Lá vai Palmeiras Palmeiras Dois Taubaté Zero aqui Em Taubaté E a bola era Do Fernando Voltou aqui Mas mais do lateral Que favorece Quem estava na bola Era o Léo Passos Que favorece Ao time do Taubaté Vai para cobrança Ali O Bruno Cardoso Tocou lá Para o Eric Zagueiro E atrasou Para o João Gabriel João Gabriel Fez aquela O chute Tentou lá O jogador Taubaté Que era o Michael E agora ficou Aqui para o Palmeiras Palmeiras de Camiseta Branca Camiseta Branca E quem estava Na bola Leonardo Silva Tocou lá Para o Matheus Neri Olha o Matheus Neri Ele atrasou Lá Para o Matheus Santos Que atrasou Para o goleiro Daniel Olha o goleiro Daniel Que fez ali A reposição De bola Mas a bola Ficou lateral Para o Taubaté Vai o Bruno Cardoso Ali Batou no peito Bonito O jogador Do Taubaté Ali O jogador Lucas Gross Vai Taubaté Que agora Começa a melhorar No jogo Hélice Gabriel Tocou lá Para o jogador Que entrou O Diego Entrou Foi a alteração Do Halley No primeiro tempo E a bola Ficou para o Hélice Gabriel Recuperou o Palmeiras Olha o Palmeiras Era o atacante Ali Leonardo Passos Mas o Bandeirinha É a bandeirinha É a bandeirinha De lá Que a A Leandra Aire Cossete Ela que deu o lateral Que favorece A sociedade Esportiva Palmeiras Aí Palmeiras Com a cobrança De lateral Aqui Na cidade De Taubaté Vamos passar Para o internauta Então Vamos passar Para o internauta Os jogos Do Palmeiras Do Campeonato Paulista Desde que iniciou O campeonato Vou passar Aqui Depois a Fernanda Vai falar um pouquinho Sobre o trio De arbitragem Fernanda Como é que você viu O árbitro Sobre os cartões Amarelos Que ele aplicou Mas primeiro Eu vou Vamos verificar Vamos lá Ver quais são Aí Os jogos Do Palmeiras No Campeonato Paulista Sub-20 Quais são Os resultados Da Sociedade Esportiva Palmeiras No Campeonato Paulista Sub-20 Vamos ver Isso aí já Continua aqui Taubaté Zero Palmeiras Dois E nós vamos ver Os jogos Da Sociedade Esportiva Palmeiras No Campeonato Paulista Sub-20 Desse ano De 2017 Bom Campeonato Paulista Sub-20 Tá Estamos Fazendo uma Consulta Dois a um Dois a um Estivemos lá Semana passada Leonardo Pereira Passos Tá Esse é o jogo Tá Esse é o jogo lá em Itatiba Que o Palmeiras Venceu em 4 a 1 No segundo jogo Dia 10 de maio Tá Dia 10 de maio A Sociedade A Sociedade Esportiva Palmeiras Jogou No CT Do Palmeiras Tá E venceu Por 8 a 0 Que goleada Goleou o Flamengo De Guarulhos Por 8 a 0 Quem marcou Para o Palmeiras Nesta goleada De 8 a 0 O Augusto Marcou Do Souza O Leonardo Passos Marcou O Matheus Filipe Marcou O Leonardo Passos Marcou Outro O Augusto Da Souza Marcou O Matheus Filipe Marcou Outro O Vitor Hugo Marcou E o Leonardo Marcou Olha bem Então o Leonardo Passos Marcou 3 gols Marcou 3 gols O Leonardo Passos Confirmando Nesta goleada De 8 a 0 Sobre o Flamengo De Guarulhos Aí na terceira rodada Que foi dia 19 de maio O Palmeiras Enfrentou O Curita Na Arena Barueri Olha bem O Palmeiras Enfrentou O Curita O resultado Foi 2 a 2 Quem marcou Para o Palmeiras Neste jogo Marcou O Leonardo Paulino Marques Da Silva É o outro Leonardo E o Fernando Dos Santos Ficou 2 gols Procurou 2 gols Marcou O que marcou Guilherme Kennedy E o David Gomes Jogo em 2 a 2 Lá na Arena Barueri E no No dia No próximo jogo Do Palmeiras Na 4ª rodada A Sociedade Esportiva O Palmeiras A Sociedade Esportiva Palmeiras Empatou 1 a 1 Com o Atibaia Lá é Atibaia Aí já é um tropeço Do Palmeiras Empatou Com o Atibaia E quem marcou Para o Palmeiras Nesse empate Com o Atibaia Quem marcou Foi o Fernando Santos Pedro Que marcou Para o Palmeiras E na 6ª rodada E na 6ª rodada Que foi a semana passada Quando o Atibaia Estava perdendo Para o Guarani Lá em 2 a 1 Nós estivemos Lá cobrindo O Palmeiras Estava perdendo O Paul Dax Lá no CT Do Palmeiras Perdeu o Paul Dax Do Palmeiras Por 2 a 1 E quem marcou Para o Palmeiras O gol Quem marcou Para o Palmeiras Foi o José Aldo Soares Oliveira Filho Olha aí José Aldo Está aí Estes é Os jogos Do Palmeiras Antes de enfrentar O Talmatec Hoje E o Palmeiras Está vencendo Em 2 a 0 TV Vara na rede .com.br Nós vamos passar Então agora Os resultados Do esporte Que o Talmatec Nós já passamos Já passamos O resultado Do esporte Que o Talmatec Nós vamos passar A rodada Da semana que vem Aqui continua 2 a 0 Para o Palmeiras Vamos passar Para o internauta Então A semana que vem Quem que o Palmeiras Vai enfrentar E aonde A semana que vem Oitava rodada Dia 23 de junho Certo Vamos confirmar A data aqui Vai ser Na sexta-feira Começa Na sexta-feira A rodada Nem todos os jogos Vão ser Na sexta-feira Então olha bem O Talmatec Vai lá em Atibaia Na sexta-feira No estádio Salvador Russano Enfrentar O time do Atibaia A sociedade Esportiva Palmeiras Que vai jogar Aí É No dia 24 Vai jogar No sábado Vai enfrentar O Juventus No CT Do Palmeiras Olha aí O jogo vai ser Às três da tarde Como acontece Em todo O O Cama Sub-20 Os jogos são Três da tarde Na semana que vem O Corinthians Enfrenta O Bragantino Vou dar rodada Do grupo Do grupo Que vai interessar Para o Palmeiras E para o Talmateia Também O grupo O Guarani Enfrenta O São José do Campo Lá em Itatiba O Flamengo Do Guarulhos Joga No Antônio Soares Oliveira Enfrenta O Paulista Do Jundiaí O Atibaia Enfrenta O Talmateia Acabei de falar Somente Do grupo Aqui Do Palmeiras E do Talmateia Ok Vamos lá Vamos confirmar O Palmeiras Enfrenta O Juventus Já falei O Corinthians Enfrenta O Bragantino O Red Bull Recebe o Aldax Jogão O Aldax Que está na liderança Vai enfrentar O Red Bull Lá em Jorinu Bom jogo Está aí Os jogos Deste grupo Continua 2 a 0 Aqui Para a equipe Do Palmeiras Estamos chegando A marca de 18 minutos Aqui do segundo tempo E já já Nós vamos consultar Fernanda A nossa repórter Fernanda Para ela dizer O que Ela está achando Do segundo tempo O que ela achou Da alteração Em que o nosso Querido Haller Colocou para jogar O Diego Logo no início E o Palmeiras Vai mexer Vão entrar Três jogadores No Palmeiras Vai entrar O O Pablo Vai entrar O Gabriel Vinicius E vai entrar O Stewart Três alterações Como ele está Isso aí Vamos verificar Qual a intenção Do treinador Do Palmeiras Que vai Batendo Estou batendo Aqui em 2 a 0 Estou batendo Estube 20 Qual a intenção Do treinador Quando ele está jogando Fora de casa Bom O Pablo Para jogar Pegueiro Tirou um volante E tirou um meia Tá E fez três alterações Continua 2 a 0 Aqui para o Palmeiras TV Varanarrete Tentando entender O que passa Pela cabeça Do treinador Quando ele joga Fora de casa E está vencendo O time adversário Com 22 minutos No segundo tempo Em 2 a 0 Pelo que eu entendi Aqui O treinador Ele não está Ele está apenas Colocando os jogadores Ali Para que mostre Que também São talentosos Para mostrar Que não tem Não tem titular E não tem Não tem suplente Nem reserva Todos são titulares Talvez isso Que ele está colocando Esses três jogadores Ele não está se importando Com a vitória Porque ele está tirando Um zagueiro Ele está tirando E um zagueiro Bom Um zagueiro Mateus Santos Continua 2 a 0 Aqui Campeonato Paulista Sub-20 O Rale Colocou aí O Vou tentar entender Por que o Rale Colocou o Diego Para jogar No segundo tempo Eu não sei Se o jogador Eu não sei Se o jogador Do Que saiu Estava contundido Provavelmente não Mas vamos ver O que passa Pela cabeça Do treinador De Calbaté Quando ele está Enfrentando Um time grande Que é o Palmeiras E está perdendo Em 2 a 0 Então o que O Rale Fez Ele fez o seguinte Ele entrou Já rapidinho Para jogar Com O Diego E ele tirou O Nilo Ele tirou Um lateral Ele tirou Um lateral E colocou Eu não sei Se é um outro Lateral Ou colocou Um jogador Para tentar Penetrar ali Na defesa Do Palmeiras Que está bem Fechada É isso que passa Talvez passe Pela cabeça Do treinador Rale Do Talbaté Continua aqui Palmeiras 2 Olha lá Que coisa Olha o Talbaté Chegando Lá Chegando E quase Conseguindo Um gol O Esporte Clube Talbaté Palmeiras Dá uma recuada E já já Vão consultar Fernanda Como que ela está Vendo o segundo Tempo aqui Como que ela está Vendo também A classificação Geral O Aldax Assume a liderança Aí Do Rio Paulista Sub-20 O Corinthians E o Palmeiras Que deram uma queda Na tabela Sobem novamente E como que A Fernanda Vê tudo isso aí Aqui continua Zero Para o Talbaté Doido Para o Palmeiras Lá vai o time Do Talbaté Pela esquerda Ali Acabou Atrasando Ali Cruzou Uma área E o jogador Do Palmeiras Que entrou No jogo Que é Me parece Stuart É o 3 Ali É o Pablo Está vendo Ele entrou ali Ele entrou na defesa Ele salvou Ali o ataque Do Talbaté Meteu a bola Para escanteio O Pablo Ali Do Palmeiras O Talbaté Cobrou lá Para o escanteio Cobrou lá No segundo pau E a bola Ficou Para a Sociedade Deportiva Palmeiras Com o jogador Matheus Neves Vai Palmeiras Bela jogada Bela Do Do Walter Do Walter Na realidade Não é o Walter É o Fernando É o Fernando O homem Do primeiro gol Que eu vou dar Destaque no jogo Eu vou destacar Aqui agora Depois vou perguntar Para o Fernando O que ela está vendo Desse craque Do Palmeiras Que é o Camisa 11 Fernando Fez um belo gol E está sempre Participando Faz boa jogada O destaque Do jogo É o Fernando Camisa 11 Do Do O jogador Foi aqui O Palmeiras E tem destaque No jogo Contra o Talbaté A bola A posse de bola É do Palmeiras Olha o Palmeiras Ali É O jogador Que entrou Ali Os Duas Duas de Alves E ele levantou A mão Mas o O Abdo Deixou seguir Vou consultar A Fernanda Já Já Vamos esperar Estamos aqui Com 23 minutos Aqui Perguntar para o Fernando Como que ela viu Essas alterações Aí A entrada Aí do Pablo Como que ela viu A entrada Do Pablo No jogo A entrada Do Essas três alterações Ali A entrada Do Pablo A entrada Do Stuart E a entrada Do Gabriel Vinicius E pelo Talbaté A entrada Do Diego Pelo Diego Para o Pablo Que eu mais cantei Do Talbaté Ali Olha lá Tentou O cabeceio Na bola Ali E o árbitro Parou O jogo Fernanda Como é que você Viu As alterações No Palmeiras Três alterações Entrou O Pablo Que entrou E entrou O Stuart Também E Como é que você Vê isso aí Fernanda Três alterações Palmeiras E o O rádio Colocou o Diego Para jogar No início Por favor Fernanda Com você André Obrigado aí Pelo espaço Olha o treinador Do Palmeiras Que é Desuei Oliveira Ele colocou Para jogar O Pablo Camisa Treze Colocou Camisa Quatorze Gabriel Vinicius E colocou Estude Né Cada dia Dezesseis Ele colocou O Monja Jackson Zagueiro Tirou Zagueiro Ele tirou Aí um lateral Direito Eu acredito Que o Palmeiras Colocou Entre os jogadores Aí Com a intenção De melhorar O elenco Aí Tentar Buscar O terceiro Gol No segundo Tempo Eu tô vendo O equilíbrio O Talbaté Melhorou Um pouco Já O alternador Do Talbaté O Arley Colocou O Diego Logo No início Do segundo Tempo Com grande Intenção De desequilibrar O jogo E o Talbaté Tentar Empatar E até Virar O marcador Aqui continua Palmeiras Do Talbaté Velho E volta O microfone Para você André Dunar Falta Que favorece Ali Ao time Do Palmeiras Pela esquerda Ali Quem vai Pra cobrança Ali É o lateral Do Palmeiras É o lateral Que é O Mailton Né E o Hábito Marcou Ali Com o giz Ali É com o Splay Né Ele marca Ali A posição Ali Da Da Barreira Lá vai O Mailton Pra cobrar Falta Lá vai O Mailton Olha O Mailton Ele cobrou De direito Pegou Muito Mal Na bola A bola Subiu Muito Ali Passou Longe Do goleirão João Gabriel Do Talbaté Confira o tempo E o placar Aqui Estamos Com 29 Minutos Do Segundo Tempo Palmeiras Vai vencendo O Talbaté Em 2 a 0 Gol Marcado No primeiro Tempo Primeiro gol Do Fernando Um bonito Gol Aplicou Um belo Chapéu Na defesa Fez o gol O segundo gol Foi de Leonardo Pasto Recebeu Um lançamento Em profundidade Bar do Osmar Bar do Osmar De Talbaté Na Pravessa Da Saudade Sapataria Escolástico Imobiliária Danelli E opção Autopeças De Talbaté Que estão Os patricionadores Oficiais Do campeonato Paulista Sub-17 Sub-15 Sub-20 Que a TV Vale na rede Está cobrindo Neste ano De 2017 Vale na rede Que nos 5 anos Cobrem Esse campeonato Já estivemos Cobrindo os jogos Do União De Mocuí das Cruzes Estivemos cobrindo os jogos Do Suzano Os jogos Do São José Esporte Clube Águia do Vale Os jogos Do Taubaté Alguns jogos Do Soldado Deportivo A Coríntia Estivemos várias vezes Lá Lá na Fazendinha No Parque São Jorge Fazeram vários jogos Lá TV Vale na rede Cobrindo A categoria de base No futebol Bom, o jogo Está parado O jogador do Palmeiras Caiu ali TV Vale na rede Que sempre chama Fernanda Para tirar dúvida E esclarecer O que está rolando No Campeonato Paulista Sub-20 Lembrando a todos Que A TV Vale na rede Esteve ontem Cobrindo Nessa Nessa Quinta-feira Coincidentemente O Palmeiras Sub-17 Também Jogou em Taubaté E o Palmeiras Sub-15 Também Jogaram nesse estádio Aqui Do aqui de Moraes Filho Vamos guardar As cobranças faltas Do Bruno Olha o Bruno De direita Olha a cabeção Ele que ali E o goleiro do Palmeiras Pegou o Daniel Mas então Na quinta-feira Agora a última Aqui em Taubaté No feriado nacional De Copos Cristo O Esporte Clube Taubaté Recebeu O Palmeiras Sub-15 No primeiro jogo E o Palmeiras Venceu por 4 a 1 Dois Bonitos gols Aí do Bruno Menezes Sub-15 E o 4 a 1 Sub-15 No campeonato Sub-17 O Palmeiras E o Taubaté Que estava líder Os dois Com 25 pontos Ganho O Palmeiras Liderando Por saldo De gols O que aconteceu Um jogo Muito bom Dramático O Palmeiras Começou melhor Taubaté Equilibrou No segundo tempo Foi um jogo Lá e cá E o jogo Sub-20 Sub-17 Até 40 Por 40 O tempo De gol Aos 43 minutos Já na Nos acréscimos O Palmeiras Acabou fazendo O gol E levou 3 pontos Lá para São Paulo Assim como O Palmeiras Agora Que o Sub-20 Também está levando Palmeiras 1 Taubaté 0 TV Vara Na rede Cobriu Esses 3 jogos Aqui Na cidade De Taubaté O Ed Caiu Lá Campeonato Paulista Sub-20 TV Vale Na rede .com.br Cobrindo aí A sétima rodada Do Campeonato Paulista Sub-20 Nós que já passamos A classificação Atualizada No Campeonato E no final Vamos colocar aí A Vamos colocar aí A classificação Para você ver Direitinho Quem E quem está liderando O Campeonato Paulista Sub-20 A porta de bola Ali É do Da sociedade Que foi o time Palmeiras Palmeiras Veio a Taubaté Me parece Com um time Modesto E mais três Entrou aí Entrou aí Entrou o Pablo Fora aquela goleada Conseguindo isso Seguindo isso De forma muito Com muita eficiência O Palmeiras O Taubaté É um bom time O Rale É um bom treinador É Taubaté tem bom time Tem um bom time Mas eu sempre digo Time grande O time grande da capital Tem três elencos Às vezes até quatro Time pequeno do interior Tem um elenco E vai substituindo aí De acordo com o A campanha do campeonato O campeonato começa ruim Troca o zagueiro Entendeu? Troca o volante O time começa A tropeçar Na tabela Vai fazendo alterações E já o time Grande Como o Palmeiras Tanto o Curio De São Paulo Eles tem o elenco Certo Para colocar no jogo Inclusive Você pode ver Que o Palmeiras Ele mexeu Três jogadores O que isso demonstra Quando o treinador Num jogo De dois a zero Jogando Fora de casa Num time Talbate Que não é um time Bobo Ele sabe que Talbate É um time Bobo Ele faz Seis alterações Seis alterações Ele Isso significa Que O potencial Dos jogadores Que estão entrando Está exatamente No patamar Do Dos jogadores Que estão saindo Eu quero dizer o seguinte Quando ele tira Quando ele tira Um Um Matheus Neri Por exemplo Coloca um Pabulo Os dois jogadores Estão no mesmo Estão nivelados São Os dois Estão craques Entendeu Ele não tem Não há risco De Ter alterado O time E tomar o gol E tomar virada Agora um time pequeno Não vou dizer o Talbate Como exemplo Mas um time pequeno Por exemplo Não pode Não dá o luxo De fazer isso Porque se um time pequeno Por exemplo O time da cidade média Como o Talbate É uma cidade pequena Olha bem O Talbate Não pode Por exemplo De maneira alguma Tirar O Eric Zagueiro Tirar o Iago Então os jogadores Que tem É Possão de Tirar o O goleiro João Gabriel Entendeu O Eluã Crack Do time O Bruno Cardoso O Talbate Só vai tirar Esses jogadores Quando ele tiver Jogadores A altura Dele Entendeu E Às vezes Não tem Então Ou quando o jogador Estiver Estiver alisado Sofrer a conclusão Bom O Talbate Está mexendo Está entrando O Alberto O Alberto É um jogador Que joga sempre É um jogador bom Está saindo Ele está tirando O Eric Gabriel Colocando o Alberto Ele trocou Um pelo outro Está vendo O jogador Tem mais ou menos O mesmo potencial Futebolístico O raro é ver Dessa forma Entendeu Então ele sabe Que o O jogador Eric Gabriel Está cansado Já estamos chegando A 35 Ele colocou ali O Alberto Com o fôlego Total Para tentar Fazer um gol E tentar virar um marcador Ele vai lá na rede Ponto.com.br Direto aqui De Taubaté Com mais uma rodada Campeonato Paulista Sub-20 Bar do Osmar De Taubaté Na travessa Da Saudade Sapataria Escolástico Escolástico Imobiliário Danelli E opção Auto Pé Cobrindo esse Jogato de bola Aqui No estádio Do Joaquim de Moraes Eu até falei No final do primeiro tempo O estádio Joaquim de Moraes Filho Foi inaugurado Em 1968 Olha aí Estádio da Quintena Foto De Palmeiras Ali Foi inaugurado Em 1968 Para quem não sabe Foi inaugurado Em 1968 O estádio Do Esporte Clube Taubaté É Você vê Vá na rede Que traz notícias Interessantes Interessantes Sobre a inauguração Do estádio Do Esporte Clube Taubaté Campeonato Paulista Sub-20 É Olha Nós temos aqui A súmula Nós vamos passar Para o internauta Agora Uma coisa Muito interessante Nós vamos passar Para o internauta Agora De ouro No jogo Claro De ouro No jogo Vamos passar Para o internauta Aqui A súmula Do jogo Da inauguração Do estádio Joaquim de Moraes Filho Em 1968 O estádio Daquim de Moraes Filho Foi inaugurado No dia 14 de janeiro De 1968 O juiz Do jogo Foi no jogo São Paulo 2 Taubaté 1 O São Paulo Venceu Taubaté Em 2 a 1 Quem apitou o jogo Foi o Emílio Marcos Mesquita Juiz muito famoso Na época Tá É A renda Do jogo Foi 35 mil Cruzeiros Novos Aí 500 35 mil 500 Cruzeiros Novos O público Nós não temos Aqui Mas nós temos A escalação Do São Paulo O São Paulo Entrou Com o goleiro Picasso O Renato O Bellini Depois o Eduardo Ismael Edilton O Lorival E Nenê O Almiro De Jair Depois o Adilton O Antônio Carlos O Babá E o Paraná Depois o Fefeu Olha aí O Taubaté entrou Com o Sérgio Claudio Ditão Alemão Depois Jordão Vaguinho Volta E Mário Fernandes Cristóvão João Daniel E Miltinho Miltinho Tá aí A súmula Do jogo Taubaté 1 São Paulo 2 Inauguração Do estágio Aqui na Molae Filho Em 14 de janeiro De 1968 Na rede Trazendo tudo De interessante A história Do Taubaté A história Do Palmeira Que a Fernanda Já contou No primeiro tempo A história Da cidade De Taubaté Vamos rodar Rapidinho Aqui Vamos contar A história Da cidade De Taubaté Você que está Vendo esse jogo Você vai saber O que significa A cidade De Taubaté Vamos rodar Taubaté É um município Brasileiro No interior Do estado De São Paulo Localizado Na região Do Vale Do Paraíba A 130 km Da capital Do estado São Paulo Tradicional Município Paulista Desempenhou Um papel Importante Na evolução Histórica E econômica Do país No ciclo Do ouro Foi núcleo Irradiador De bamberismo Descobrindo Ouro Em Minas Gerais Fundando Diversas cidades No segundo Reinado Durante o surto Cafeleiro Do Vale Do Paraíba Destacou-se Como município De maior produção Na zona Paulista Sediando O convênio De Taubaté Em 1906 Nove Destaca-se Como cidade Pioneira No Vale Do Paraíba Pois foi A sua primeira Vila Oficial O equivalente Hoje A município Em 1645 Cabeça De comarca Em 1832 Cidade Imperial Em 1842 Centro Industrial Em 1891 E Diocese Em 1906 Nove A população De Taubaté Calculada Segundo Estimativa Do IBGE Para 1º De julho De 2016 Era De 305 174 Habitantes 4 Ocupando A décima Posição Dentre os Municípios Mais populosos Do interior De São Paulo Sendo 23º Mais populoso Município Ok Então vamos rodar Então agora A história Da cidade De São Paulo É claro São Paulo Que está aí Representado Pela Sociedade Deportiva Palmeiras A história Da cidade De São Paulo Vamos rodar A história Da cidade De São Paulo Corre paralelamente A história Do Brasil Ao longo De aproximadamente 463 anos De sua existência Contra os mais De 500 anos Do país Embora tenha sido Marcada Por uma relativa Inexpressividade Seja do ponto De vista Político Ou econômico Durante os primeiros Três séculos Desde sua fundação São Paulo Destacou-se Em diversos momentos Como um cenário De variados E importantes Momentos De ruptura Na história Do país São Paulo Surgiu Como missão Jesuítica Em 25 de janeiro De 1554 Reunindo Em seus primeiros Territórios Habitantes De origem Tanto europeia Quanto indígena Com o tempo O povoado Acabou caracterizando-se Como entreposto Comercial E de serviços De relativa importância Regional Esta característica De cidade comercial E de composição Heterogênea Vai acompanhar A cidade Em toda a sua história E atingirá O seu ápice Após o espetacular Crescimento Demográfico E econômico Advindo do ciclo Do café E da industrialização Que elevaria São Paulo Ao posto de maior Fácil favorece É o Taubaté Taubaté vai perdendo De 2 a 0 Aqui né Ainda vai Taubaté Para cobrança de falta Ali ó Estamos com 44 e meio No finalzinho de jogo Taubaté vai perdendo Para o Palmeiras No sub-20 Taubaté esta semana Perdeu 3 vezes Para o Palmeiras Perdeu no Palmeiras Sub-15 Perdeu no Palmeiras Sub-17 E vai perdendo No Palmeiras Sub-20 Sociedade Esportiva Palmeiras Veio para a Taubaté E consegue aí Levar 9 pontos Lá para São Paulo Ela terá com favorece Ali ao Eric Do Taubaté É mas o árbitro Deu o que? Ela terá com favorece Ao time do Palmeiras Ali ó Bom estamos chegando No final do jogo aqui Nós vamos já já Colocar então Conforme nós prometemos Tá Assim que acabar o jogo Você vai ter a tabela Do campeonato paulista Sub-20 Atualizado Ok Assim que terminar o jogo O juiz apitar O juiz Rodrigo Batista da Silva Apitar o final do jogo Já entra a tabela aí Atualizada E nós finalizamos O jogo com a tabela Aqui estamos chegando aí A 45 do Do segundo tempo E Ora Vamos falar Sobre o Tiro de arbitragem O árbitro que Ele Vamos fazer O que aconteceu Nesse jogo O que aconteceu Nesse jogo Nós vamos passar agora Aqui ó Para os internautas Nos acréscimos E vamos Terminar Vamos terminar Com a tabela Da classificação Ok Você vai vendo o vídeo Da tabela aí ó Quando terminar Esse jogo Mas Vamos passar Tudo o que rolou Nesse jogo aqui ó Tá Vamos passar O que rolou Nesse jogo Estamos nos acréscimos Vem ó Tá Bom Talmaté e Palmeiras Estão jogando aqui né Aqui na cidade Talmaté Categoria Sub-20 Tá O 2 a 0 Para o Palmeiras Vamos fazer Ora bom O que Tudo o que rodou Nesse jogo É O gol do Palmeiras Foi marcado Pelo Primeiro aos 13 minutos Pelo Fernando Dos Santos Pedro Segundo gol Marcado aos 30 minutos Os dois gols No primeiro tempo Pelo Leonardo da Silva Passa Dois gols No primeiro tempo É a advertência Palmeiras Foi advertido O Matheus dos Santos Maraquia Matheus Santos Foi advertido O Talmaté Advertido Foi o Diego Da Silva Tá Teve advertência Nenhuma expulsão Aconteceu No jogo É Não houve aprazo Tá Tudo correu bem Chegaram no horário certo Tempo de bola rolando Aí ó Primeiro tempo Bora rolando 32 minutos Segundo tempo Bora rolando 29 minutos Número de falta Tá O Talmaté Cometeu 20 faltas No jogo E o Palmeiras Cometeu 18 faltas Neste jogo Tá aí ó Tá É Substituições No Palmeiras Saiu o Ian Entrou o Stuart No Palmeiras Saiu o Matheus Entrou o Gabriel No Palmeiras Saiu o Matheus Dos Santos Entrou o Pablo No Palmeiras Saiu o Fernando Dos Santos Entrou aí No Palmeiras Saiu o Leonardo Entrou o José Aldo No Palmeiras Saiu o Walter E o Luiz Entrou o Gabriel Barbosa No Talmaté Saiu o Nilo Entrou o Diego Saiu o Luan Entrou o Juan No Talmaté Saiu o Hugo Entrou o Gabriel E no Talmaté E no Talmaté Saiu o Eric Entrou o Alberto Magno Tá aí ó Campeonato Paulista Encerrando aqui Talmaté Zero Palmeiras Dois né Estamos no finalzinho Do jogo aqui E nós vamos colocar Então aí A tabela Da classificação Assim que o árbitro Encerrar o jogo Talmaté e Palmeiras Fazem bom jogo aqui Palmeiras Venceu merecidamente Fez um bom primeiro tempo Talmaté não conseguiu aí Equilibrar Mas fica aí Uma observação minha O Vendo o jogo Palmeiras E Talmaté E vendo o jogo Talmaté e Guarani Eu acredito Que o Talmaté Nesse jogo aqui Jogou mais do que Contra o Guarani Lá em A semana passada Em Itatiba Então o Talmaté Perdeu Porque está enfrentando Um time forte Eu acredito Que o time de hoje Teve boa atuação Apesar da derrota E poderá aí Vencer a semana que vem O time lá De Itatibaia Os próximos jogos Do Talmaté Continua Vai terminar Já já Vai terminar o jogo E nós vamos colocar Terminou o jogo A tabela está aí Para você ver A classificação Vai poder tudo vir Assim que o árbitro Autorizar o jogo Você vai ver a tabela De classificação No vídeo Estamos chegando A quase 49 E o árbitro Vai encerrar o jogo TV Varanarede .com.br Aguardando Encerramento Bom Vou pôr no quadro Então E agora Está vendo a classificação Está vendo A classificação Do campeonato paulista Você está vendo Confirmando Primeiro É o Dax Segundo Red Bull Terceiro Palmeiras Quarto Coríntia Quinto Paulista Sexto Guarani Sétimo Talmatéu Oitavo Juventus Nona Bragantino Décimo São José Onza Tibaia E último Flamengo Está aí a tabela A classificação Um abraço a todos Até semana que vem Com mais futebol Está aí a classificação Do campeonato paulista Siqueiro